Tava no bar a pausa sozinho De repente eu viro e vejo uma coisa Aquilo não é mulher, aquilo é outra coisa Corvo cheio de beco, tipo, nunca tampou Essa moça hoje vai ser o meu amor Assim eu vou pra te olhar E se eu te chamar em mano Vais querer dizer que eu tô a me equivocar Porque eu vi a maneira que olhas pra mim Eu vou pra te olhar Já tem quem mais tem custo, hoje vais comigo Eu vou pra te olhar Eu vou pra te olhar Ai, 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 ai E se alguém te encostar é melhor pensar Eu não vou deixar Moça desculpa o meu atrevimento Mas esse teu lábio eu quero beijar Ai meu Deus, ai meu Deus que monumento Não é por mal eu vou te casolar Olha só pra tua roupa E o da tu és muito boa Cheio tu vasco pra casa Porque eu vi a maneira que eu lai pra mim Eu vou te casolar Já ninguém mais te encostou, te vai comigo Eu vou te casolar Ai, 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 ai Eu vou te casolar Ai, 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 ai Eu vou te casolar Porque eu vi a maneira que eu lai pra mim Ai, 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 ai Eu vou te casolar Eu vou te casolar Já ninguém mais te encostou, te vais comigo Eu vou te casolar Ai, 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 ai Eu vou te casolar Ai, 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 ai Eu vou te casolar 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 Eu vou te casolar